De maquininha na mão, tô louca pra resolver a situação Só quero tromba piranha bem no meio do bailão Só quero tromba piranha bem no meio do bailão Safada, bandida, quer o que é meu e se fazendo de amiga Safada, bandida, se faz de amiga mas no fundo é talarica Não mexe com mulher braba, dessas malucas que são diferenciadas Se vê a fronta já encosta na pancada e quando eu te trombar saiba que apenas começou Não mexe com mulher braba, dessas malucas que são diferenciadas Se vê a fronta já encosta na pancada e quando eu te trombar saiba que apenas começou De maquininha na mão, tô louca pra resolver a situação Só quero tromba piranha bem no meio do bailão Só quero tromba piranha bem no meio do bailão